Semana passada nós começámos por falar um pouquinho acerca, eu utilizei o versículo 1º de Salonicenses no capítulo 5 verso 23 onde fala, onde Paulo quando escreveu à igreja em Salónica, o apóstolo Paulo disse que era importante que o espírito, a alma e o corpo deles fosse conservada e repreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse também, pegando nesse versículo, que normalmente nas igrejas há um grande investimento da nossa parte ou há sempre uma preocupação muito grande de nós cuidarmos do nosso espírito. E se os irmãos repararem, muito daquilo que é vivência dentro das igrejas foca ou centra-se na parte espiritual. Nós falamos muito dos exercícios espirituais que nós devemos e podemos ter. Falamos da oração, jejum, memorização da palavra de Deus, etc, etc, etc. Então, o nosso grande foco muitas vezes está na parte espiritual e não há nada de errado com isso. É importante nós termos o nosso espírito fortalecido de maneira que nós também possamos ter uma vida no espírito como a palavra de Deus afirma e temos uma série de capítulos para preconizar isso. No entanto, hoje, na sociedade, há um grande ênfase no cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo também. Dentro da igreja nós nunca falamos muito nisso, não é? Nós nunca falamos muito da importância de cuidar do nosso corpo. A gente não prega sob exercício, por exemplo, ou fazer exercício, certo? É raro, de vez em quando, lá se fala, não é assim, mas não falamos muito dos cuidados a ter com o nosso corpo. E não deixa de ser importante porque nós somos um ser triuno. Eu disse na semana passada, e os irmãos sabem bem, nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma, nós vivemos dentro de um corpo, não é? O apóstolo Paulo também disse que nós devemos aprender a cuidar do nosso corpo porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é assim? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós... E quando eu digo nós, é porque acho que todos estamos no mesmo barco, apesar de alguns estarem agora um bocadinho mais no comando do seu corpo do que outros, não é? Mas, normalmente, nós nunca prestávamos muita atenção. Hoje já se ouve falar muito do cuidado a ter com o corpo. Há coisas que, aos poucos, nós vamos deixando de fazer porque achamos isso importante para nós termos uma saúde física, não é? Eu sou diabético e sou diabético, tenho mais ou menos os meus, os diabetes, eles não são meus, não é? Mas tenho mais ou menos os diabetes controlados pela simples razão do que durante aproximadamente 20 anos eu bebia 6 litros de Coca-Cola por dia, não é? Então, durante 6 anos, 20 anos, a beber 5 a 6 litros de Coca-Cola por dia, tinha de dar-me um diabético, não é? E dizia, eu cheguei a pesar 126 quilos. Eu tinha 72, quando tinha 20 e tal anos, pesava 72 quilos e depois cheguei até 126. E, uma vez, eu ouvi, aliás, não ouvi, eu estava a ouvir, mas vou dizer como. Eu estava a pregar na igreja em Moscavida e falava um pouco acerca dos vícios. As pessoas, na igreja, olham simplesmente para determinados vícios, principalmente em determinadas igrejas. Estava a falar com uma pessoa ontem, onde eu dizia, o cuidado que se tem é com as folhas, não é? E, muitas vezes, na igreja ou na vida cristã, nós olhamos mais para a folha ou mais para o futuro, aquilo que é exterior e não nos preocupamos com a raiz. Nós não nos preocupamos muito com a raiz. Então, eu dizia que a pessoa, por exemplo, em muitos lugares, diz, ah, fumar é mau, é um vício, não sei o quê, e faz mal ao corpo, isso. E eu estava a falar que, se o senhor a fumar, se for uma coisa, uma pessoa viciada em tabaco, isso tem todos os problemas, hoje está aprovado, não é? Porque, sim, tem uma série de implicações em termos da nossa saúde. Mas eu dizia assim, mas há aqui irmãos que são viciados em café. Porque eu tinha uma amiga que bebia 42 bicas por dia e morreu à minha frente. Ela, estávamos a fazer um exame e, de repente, ela fez, e caiu morta à minha frente. Porque ela bebia 42 bicas por dia. Então, exagero, era uma viciada. E eu estava a dizer, ah, mas vocês são viciados em café e não sei o quê. E eu ouvi uma voz dentro de mim e disse, e tu estás para aqui a pregar do café e do tabaco, etc. E tu és um viciado em Coca-Cola. Eu nunca me levantei de noite para ir urinar. Nunca me levantei de noite para fazer nada. Doitera para dormir. Mas levantava, muitas vezes eu acordava à meio da noite. E eu tinha de subir umas escadas para ir beber meio litro de Coca-Cola. Então, eu estava viciado, certo? E eu disse, eu vou deixar de beber. E durante um mês, eu não bebi Coca-Cola. E durante um mês, eu não bebi Coca-Cola. E perdi 11 quilos. Só para eu deixar de beber Coca-Cola. Certo? Então, cuidamos do espírito. Hoje, somos muito desafiados a cuidar do nosso corpo. E agora, vim no carro a falar que eu acho que tenho perdido um bocado de peso. As calças estão-me a cair. Comprei este cinto desde que eu cheguei. E o cinto já está no último buraco. Já anda para aqui às voltas. E perder nas maminhas, que era onde eu queria que perdesse. Essa porcaria não perca. Mas estou a pensar, montar um negócio. Como há irmãs que às vezes... Há pessoas, mulheres que precisam. Eu acho que se eu conseguir inventar um sistema de transferência. De bater aqui. Chupar como é com uma gasolina que passa de um tanque. Pode ser que dê para tirar de mim e encher em algum outro lugar. Se der, era valente. Não acham que era muito bom. Para mim era bom. Para alguém também podia ser bom. Mas... Hoje, enfatizamos. Ou começamos a estar numa sociedade em que se enfatiza. Nós não devemos ficar, a meu entender, com a nossa cabeça completamente perturbada segundo os padrões de beleza do mundo. Sim, segundo os padrões de beleza. Porque os padrões de beleza mudam muito. Eu tinha um médico que me ajudou muito aqui há uns anos atrás. E ele chamava-me Prior. O senhor Prior. Então, ele dizia, o senhor Prior não tem de ter problemas nenhum. E eu dizia, mas eu estou muito gordo. Eu pesava 126 quilos na altura. Eu dizia, mas estou muito gordo. Eu tenho de perder peso. E ele dizia, o senhor Prior não se preocupe com isso. Nós podemos ser gordos, mas desde que o nosso corpo esteja todo em equilíbrio, nós termos uma vida saudável. E aquele homem, em dois meses, em dois meses, eu fiquei com 126 quilos na mesma. Não perdi nada. E me meteu uma minha vida toda em equilíbrio. E os padrões de beleza vão mudando segundo as épocas. Antigamente, as gordas é que eram bonitas. Quem era magrinha, passava fome. Se os irmãos forem a Angola, quanto maior for o rabo, mais bela é a mulher. É verdade. Então, em Angola, aqueles rabos assim, e largos, e eu, na brincadeira, às vezes, com os meus amigos, eu costumo dizer, epá, aquela tem um rabo que dá para a gente pôr o prato ali em cima e comer, não é? A gente sente, o rabo é tão grande, a gente senta-se ali na cadeira. O rabo à frente, a gente mete o prato e come, não é? Mas quanto maior for o rabo, mais bonita é a mulher. Então, se tiver um rabo grande, elas vão dizer, já é boazuda. É boazuda, não é? Porque o rabo é grande. Se for magrinha, ninguém liga, tanto que as africanas, a coisa que elas mais ligam, se vocês forem ao Facebook e repararem nas fotografias das mulheres africanas, quase todas elas estão sempre com o rabo assim, a tirar fotografias para o espelho e fazem, e não sei o que, tudo é o rabo, 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 é a coisa que elas mais gostam. Então, esses padrões, se nós tivermos muito rabudas, já não gostamos tanto, não é? Algum irmão pode estar a dizer assim, eu gosto. Normalmente não se gosta tanto. Então, enfatiza-se muitas vezes a parte espiritual. hoje estamos a ser confrontados com os cuidados a ter com o nosso corpo, o que é que nós devemos comer, o que é que nós não devemos comer, o que é que nós devemos evitar, fazer, não é? E eu estou a tentar disciplinar-me nesse sentido. É uma tarefa difícil, não é? Mas a gente consegue. No entanto, e isto para mim é o mais importante, é uma das coisas importantes. Para nós, cristãos, há necessidade de compreender que na nossa vida, normalmente, quem decide que tipo de vida nós vamos viver é a nossa alma. A nossa alma normalmente é que indica-se nós vamos viver de uma forma mais espiritual. E quando eu falo de espiritual, não é nós estarmos a dizer não é quantos ó glórias a gente diz ou quantos aleluias e améns a gente vai dizer, não é assim? Porque nós podemos ser espirituais sem dizer essas coisas. amém? Mas, também vai decidir se nós vamos viver de uma forma mais carnal ou mais segundo a carne, segundo os impulsos naturais que são do nosso corpo. É a nossa alma. A alma que é composta pela nossa mente, pela nossa vontade e pelas nossas emoções. Ontem, eu falava com alguém e dizia, uma das coisas mais importantes na nossa vida é a forma como nós pensamos. O maior campo de batalha que todos nós que estamos aqui sentados temos chama-se mente. se nós perdermos a batalha na nossa mente, nós perdemos a batalha em quase sempre na nossa vida. Certo? Porque a nossa mente ou a forma como nós pensamos determina muito a forma como nós sentimos e determina também a forma como nós decidimos. E se os irmãos repararem, e se até agora nunca o fizeram, eu desafio os irmãos a prestarem atenção na televisão, quando há algumas entrevistas, etc. Normalmente, normalmente, ou vamos dizer assim, e eu estou a afirmar isto porque foi alguma coisa que por iniciativa própria eu reparei, não tenho estatísticas para dar, mas eu reparo muito nisso. Normalmente, os jornalistas quando falam com as pessoas, fazem perguntas, perguntam quase sempre como é que se sente? E como é que se sentiu? E como é que está-se a sentir? E como é que não sei o quê? E quando há uma catástrofe, como é que agora vai sentir? Como é que vai ser? As pessoas põem tudo ou voltam tudo para aquilo que a gente sente. Mas, os nossos sentimentos não são um guia seguro para nós. Há muita gente que vive vidas frustradas por causa daquilo que sente. É a forma como nós pensamos que determina muita maneira como nós vamos viver. Então, se há cuidados que nós devemos ter com a parte espiritual e com a parte física e que na igreja muitas vezes nós não falamos, mas devemos falar. É importante a gente falar também na igreja acerca disso, ter pessoas que nos possam ajudar, exercício, alimentação, etc, etc. O que é que a gente pode fazer, o que é que não pode. Ter espaços, não é provavelmente um culto, mas temos espaços onde essas coisas podem ser ensinadas. Há necessidade, e aqui temos espaço para os cultos, de nós falarmos acerca da nossa alma, da forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos, a forma como nós decidimos. Eu não estou a falar acerca da mente, acerca dos pensamentos, mas ao longo destes dois domingos eu tenho estado a falar ou quero falar acerca daquilo que é a forma de nós sentirmos, falar acerca das nossas emoções. Se os irmãos repararem, a semana passada nós mostramos um gráfico e neste gráfico eu falei de que a nossa vida é como sendo um copo e disse que neste copo nós temos uma série de emoções que são as chamadas emoções negativas. A semana passada eu afirmei e volto a repetir simplesmente para recapitular que muitas vezes as emoções negativas permanecem mais tempo do que as emoções positivas e as emoções negativas na nossa vida têm um peso maior que é aquilo que deixa marcas e muitos dos irmãos e irmãs que estão aqui vivem mais vivem o presente muito presos ao passado e não presos àquilo que é de facto o desejo e vontade de Deus para as vossas vidas numa construção de um futuro completamente diferente. Então as pessoas ficam muitas vezes agarradas àquelas coisas negativas que os prendem e eu disse que uma das coisas ou uma das emoções mais fortes em termos negativos é a dor. A palavra dor é a palavra que eu escolhi para pôr ali embaixo mas nós podemos dizer a mágoa. E eu contei um ou outro exemplo mas não gosto de especificar muito mas os irmãos sabem todos nós que estamos aqui somos capazes de identificar as nossas dores. E aquela dor que está bem no fundo do nosso corpo emocional ou porque nós nunca fomos cuidados convenientemente pelos nossos pais portanto há pessoas que carregam dores desde a sua infância há pessoas que carregam dores porque a vida amorosa delas ou o relacionamento conjugal foi extremamente conturbado e aquela dor ficou houve traição houve situações de violência verbal psicológica houve violência física etc e aquilo ficou dor. Eu contei o exemplo de alguém que o seu pai morreu aquela senhora da África que eu contei aos irmãos de que fez a viagem ela tinha 6 anos de idade foi posta dentro do barco o pai disse que vinha com ela o pai não veio portanto o pai mentiu quando ela estava no barco arrancou acordou e perguntou pelo pai e o pai não estava fez toda a viagem a chorar e casou ela acabou por casar teve filhos tudo isso e qual foi o problema dela ela nunca nunca se viu livre do problema de o pai a ter abandonado porque quando ela chegou a Portugal pouco tempo depois ela veio de Angola quando chegou a Portugal pouco tempo depois o pai faleceu então ela carregou sempre essa dor casou e não casou com um marido ou não casou com um homem à procura de um marido casou com um homem à procura de um pai e quando alguém casa à procura de um pai o casamento nunca vai dar certo a gente pode arranjar muitas muitas voltas a gente pode querer embelezar a gente pode pedir orações e alguém pode orar connosco e se for pentecostal vai abanar a nossa cabeça e grita muito e a gente fica careca etc eu quando já oraram tanto por mim não tenho cabelo aí foi por causa disso na época põe as mãos na cabeça e abanaram abanaram etc e a gente pensa vamos ter vamos ter vitória porque alguém está a orar mas há coisas que nós temos de ir ao fundo e tirar essa dor a gente tem de arrancar a dor a mágoa isto às vezes não é assim tão perceptível como nós nós queremos ou pensamos que fica perceptível eu já contei um exemplo pessoal não é e por isso eu posso contar eu lidei sempre lidei muito mal com a dor das outras pessoas uma das coisas que me assustava ser pastor é porque os pastores não é assim num contexto mais tradicional das igrejas mais tradicionais têm de ser bombeiros não é têm de ser bombeiros homens de seguros médicos enfermeiros conselheiros etc as pessoas falam connosco pensando que a gente percebe de tudo um bocadinho e uma das coisas que a mim mais me assustava era fazer visitas nos hospitais eu cada vez que ia a um hospital eu quase que desmaiava é porque não conseguia lidar com a dor não conseguia lidar e para mim ir ver as pessoas a sofrer e se via sangue e não sei o que eu desmaiava todas as memórias que eu tenho negativas de dor estão quase sempre associadas a guerra estão quase sempre associadas a desastres que eu vi em que as pessoas morreram à minha frente corpos contorcidos etc quase todas as imagens eu estou a falar aos irmãos e eu estou a ver esses quadros todos aqui dentro está tudo a passar o que é que hoje passa mas eu não deixo que isso me afete mas para isso não me afetar eu tive de aprender a lidar com essas memórias negativas e foi alguém que me ajudou a perceber isso alguém que uma vez me disse ah mas tu tens trauma de guerras eu disse mas nunca fui à tropa a sério nunca fui à tropa eu desde miúdo dizia não vou à tropa e a minha mãe dizia ah filho não sei o que tu vais ter de ir toda a gente vai à tropa disse sim mas eu não vou e não fui graças a Deus deu-se o 25 de abril em 1974 eu tinha dado o nome para a inspeção mas depois fui daqueles que passei à reserva quem nasceu em 54 e em 55 não foi à tropa e aí de mim se eu tivesse ido à tropa não sabia dar uma cambalhota tão pouco então eu tive de aprender a lidar com esses quadros negativos então porquê? porque no passado eu tinha 6 anos a minha mãe em tempos de guerra em 1961 a minha mãe levava-me para ver crianças que estavam com pé amputados sem braços sem pernas cabeças todas cortadas pelas catanas lá em Carmona no norte de Angola e não sei o que eu fui desde miúdo que eu tenho esses quadros à minha frente então eu não sabia lidar com a dor então a dor muitas vezes se nós não lidarmos com ela permite que outras emoções negativas possam ir sendo colocadas em cima delas como a raiva como a culpa como a falsa culpa como o medo como a condenação como o stress e depois nós temos manifestações como aquelas que estão ali a perturbação do sono os vícios a baixa autoestima comportamentos obsessivos compulsivos escapismo da dor a perca do romance da alegria do amor etc etc e às vezes às vezes nós olhamos para aquilo que é superficial e esquecemos que aquilo é simplesmente um sintoma é simplesmente a parte exterior é simplesmente a folha mas a raiz é que causa aquilo e nós procuramos muitas vezes na igreja lidar com a folha e não resolvemos o problema da raiz não vamos a raiz tratar e se a raiz estiver podre a folha pode permanecer bonita muito tempo mas mais cedo ou mais tarde certo e se nós nós muitas vezes podemos tratar ou arrancar uma folha assim podemos arrancar uma folha mas se a raiz estiver lá e nós não lidarmos deixem-me dizer uma coisa eu não quero de forma alguma ofender quem quer que seja com essa minha expressão mas faz parte da minha experiência eu fui um dos fundadores do desafio jovem muitos de vocês conhecem o desafio jovem e durante muitos anos eu trabalhei com pessoas toxicodependentes as pessoas toxicodependentes são das pessoas mais manipuladoras que eu conheço ou pessoas que foram toxicodependentes são as pessoas mais manipuladoras que eu conheço capazes de manipular e se nós não lidarmos com esse problema de raiz manipulação isso vai se manifestar das mais diversas formas mas na sua forma de trabalhar nenhuma das coisas que funciona muito é nos casamentos eu tenho acompanhado vários casais em que ele ou ela eram toxicodependentes e normalmente a manipulação está sempre presente na forma de eles resolverem os conflitos de resolverem ou não resolverem a maior parte das vezes não resolvem e é difícil às vezes eles aceitarem que aquilo é fruto da manipulação então nós precisamos arrancar as coisas pela raiz de maneira que nós possamos ter vidas vitoriosas então nós precisamos limpar as nossas emoções negativas aquilo que está dentro de nós procurando descobrir qual é a dor o que é que nos magoa o que é que a gente não consegue esquecer e todos nós que estamos aqui de certeza absoluta os irmãos não me digam que não de certeza absoluta nós sabemos na nossa vida o que é que aconteceu lá para trás que nos magoa mais e que nos levou a um determinado tipo de comportamento eu tive muito tempo baixa autoestima e já contei aos irmãos a comparação que eu sofria não é o não ouvir não me lembro eu às vezes eu tento e com isso eu não estou a denagrir os meus pais eu tenho um respeito muito grande por eles sei que foi o melhor eu já falei com eles porque é que eles se comportavam assim e atendem e a explicação sempre que eles me deram é nós nunca vos elogiámos nem nunca te elogiámos para tu não ficares vaidoso e esta era uma mentalidade diarreia que a igreja tinha é um pensamento que vem da profundeza dos intestinos porque a bíblia diz que nós devemos honrar o nosso irmão agora se eu honrar o meu irmão Vitor e o meu irmão Vitor ficar vaidoso o problema não é meu o problema é dele é ele que tem de aprender a lidar com a vaidade eu faço aquilo que eu devo fazer e que está certo honrar o meu irmão certo agora eu deixar de fazer com medo de que ele vai ficar vaidoso sem saber se ele vai ficar vaidoso ou não eu estou a errar e estou a perder oportunidade de criar nele uma imagem positiva certo então muitas vezes nós deixamos de fazer coisas e porque não temos essa iluminação cirurgia e deixem-me dizer durante anos anos eu vivi com essa dor e hoje eu lembro-me e hoje continuo a lembrar-me disso continuo a lembrar-me eu não me lembro do meu pai a não ser já com 60 e tal ou 70 e tal anos me dar um abraço e me dar um beijo e dizer eu amo-te filho foi a primeira vez que eu ouvi meu pai tinha 70 e tal anos dar-me um abraço e dizer eu amo-te porque de resto eu nunca me lembro de ele me ter sentado no colo dele e me ter feito uma festa mas lembro-me de todas as chapadas que ele me deu todos os carolos todas as coisas que ele deu todas as comparações que eu fiz isso eu continuo a lembrar hoje já não me afeta não me afeta porque eu lhe dei e fui curado disso e nós às vezes oramos tanto para a cura do físico ah tem dor de cabeça vamos orar pela dor de cabeça ah tem dor de bicos papagaio vamos orar pelos bicos papagaio ah tem sinusite oramos pela sinusite mas orar pelas doenças da alma e permitir que as doenças da alma sejam curadas e deixem dizer quando a gente lida com a alma nós lidamos diretamente com a dor às vezes nós choramos às vezes e às vezes por como causa dor a nossa tendência é quase sempre fugir de lidar com isso é tapar ah isto vai de coisa isto ah não sei o que mete na prateleira ah eu guardo isto epá eu não quero me lembrar eu não quero falar disso ah eu não quero mexer nisso ah eu não quero não sei o que mas é sempre as nossas formas naturais de permanecer com aquilo na nossa vida quando na realidade mais vale eu sempre ouvi dizer assim o que arde cura então eu quando me cortava e ainda hoje eu faço isso se eu tenho um golpe eu vou sempre buscar álcool arde para caralho às vezes eu corto mete álcool lá em cima arde muito mas eu sei que meter álcool é melhor do que meter água ainda para mais em Angola que a água está cheia de bactérias se eu meto posso ganhar uma infecção então mete álcool quando não tem álcool água oxigenada arde mas cura certo na nossa alma nós precisamos lidar então nós precisamos remover todos estes sintomas estas emoções negativas da nossa vida e de maneira que todos estes comportamentos que nós temos estas manifestações que nós temos no nosso dia a dia não é assim possam inducendo possam ir sendo afastados agora como é que nós tiramos o que é negativo de dentro de nós eu só tenho uma maneira de tirar o negativo para mim eu falo da minha experiência o negativo em mim sai quando eu substituo por aquilo que é positivo não encontro outra forma enfrentar eu já disse a semana passada eu morei em Vila Franca de Xira Vila Franca de Xira só tem três tipos de pessoas lá os toureiros os forcados e os toros entre os três eu escolhi ser forcado eu gosto eu gosto de pegar o o touro da religião pelos cornos a coisa que eu mais amo é estar nas igrejas e picar 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 é touro é touro 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 e eles correrem gosto de ver os touros da religião a deitarem fumo pelo nariz e eu fui pegar-lhes pelos cornos e mobilizar o touro um dia estava em Espanha e estava a pregar e estava furioso havia aquela igreja das mais religiosas que eu conheço eu detesto estar naquelas igrejas por tudo e por nada ao glória aleluia amém parece que estão a pagar estão a ganhar a embalagem aleluia uma vez estava lá uma irmã em Muscavide quando eu assumi a igreja e aquilo era era normal e às vezes dizia ao pastor ao pastor tendo a ensinar isto não está certo oh filho mas esta irmã todos os cultos da profecia mas isto não é profecia nenhuma ela fala da vida dos outros porque ela dizia oh senhor tu sabes pois eu fui ao mercado em Muscavide e encontrei a irmã Josefa e a irmã Josefa estava na outra banca e olhou para mim e não me veio cumprimentar senhor tu sabes essas coisas todas e tu sabes que eu fiquei tão ofendida com ela e mas não sei que e depois assim diz o senhor irmã Josefa há pecado na igreja eu disse caneco 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 e foi uma igreja em Barcelona não quero me esquecer Barcelona está a pregar e eu começo a sentir aquilo pesado e começo a olhar eu só ouvia touros à minha frente eu disse eu disse lá assim de repente eu disse alguns de vocês estão com uma vontade danada de pegar em mim e fazer um bocadilho bocadilho é uma sandes vocês pegavam no João Cardoso agora e metiam dentro de um bocadilho alguns de vocês estão com uma vontade de me trincar e uma irmã lá do fundo da igreja eu estou levantou e foi embora eu estou e foi embora eu sou Glória menos um touro lidar com a nossa alma é importante remover para encher como é que a gente tem-nos com emoções certas todos nós podes passar se faz favor eu vou dar não quer dizer que seja por ordem mas vou falar delas na generalidade é a seguir a seguir ok podes pôr tudo a primeira necessidade ou uma das necessidades que nós temos elas são 10 e eu vou ser rápido eu prometo acabar ao meio de um quarto porque a Clela disse que ao meio de um quarto a gente tem de acabar se for medir 16 também não faz mal aguentem um bocadinho algumas necessidades que nós temos e que são coisas positivas e que eu aconselho os irmãos a escreverem se quiserem uma necessidade nossa todos nós que estamos aqui temos a necessidade de ser aceitos a aceitação como está ali escrito envolve receber e amar outra pessoa voluntária e incondicionalmente especialmente quando essa pessoa é diferente de nós e quando o seu comportamento acaba por ser às vezes irritante e ofensivo e todos nós que estamos aqui lidamos com pessoas diferentes e que às vezes têm comportamento que nos irritam agora eu tenho necessidade de ser aceito independentemente do temperamento que eu tenho uma das necessidades que eu tenho e acho que é extremamente positiva é ser aceito nenhum de nós gosta eu detesto por exemplo estar em lugares onde eu entro e olho para as pessoas e sou extremamente observador há quem me chame de Cusco mas eu gosto de estar sentado um passatempo que eu tenho vou dizer vou contar um passatempo que eu tenho é muitas vezes e faço isto com fins culturais é verdade eu faço isso com um fim cultural eu gosto de ir para um centro comercial para aquelas zonas das esplanadas está a zona da esplanada as mesas e eu sento-me ali a beber uma Coca-Cola zero que não faz mal e fico perna traçada somente olhar para as pessoas que estão à minha volta e às vezes fixo em duas ou três pessoas e começo a estudar o comportamento delas e às vezes eu fico furioso a gente ah mas está na cosquice não eu nem sei o que é que as pessoas estão a falar simplesmente estou a ver e gosto passa um passa o outro eu vou estudando e a maior parte dos exemplos que eu vou buscar para as minhas pregações faz parte da maneira das pessoas viverem porque eu fico porque eu fico a observar como é que elas vivem como é que elas tratam os filhos como é que os maridos tratam etc eu detesto por exemplo ver um homem e até uma mulher faz conta que eu sou casado com esta irmã não é? eu gosto de andar de mão dada eu gosto porque eu não gosto de ver e vejo-se muito e ela vai aqui o gajo vai à frente sozinho e ela vai lá não sei quantos quilómetros ou ao contrário ela vai à frente e eu vou aqui atrás parece que é o Xi'an o cãozinho não é? Vian Xi'an 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 e eu fico a observar como é que ele trata a mulher como é que ela vai tratar os filhos como é que na mesa se comportam e às vezes eu digo olho para famílias e eu digo epá eu acho que naquela faz conta vamos sentar os dois aqui na mesa nós os dois estamos na mesa do supermercado do centro comercial e a gente está os dois sentados à mesa e estamos e os irmãos pensam que isto não é assim mas reparem a partir de hoje na quantidade de casais que estão sentados à mesa e durante uma refeição às vezes eles trocam uma ou duas vezes palavras entre eles certo não conversam não conversam e eu prefiro ouvir assim cala-te um bocadinho do que estar sentado à mesa com a minha mulher e não estar a ouvir nada não estar a falar acho que há sempre coisas para falar e não precisamos falar da vida dos outros podemos falar de nós epá a gente ainda nem foi à China ah mas lá estás tu a sonhar já está a senhora pois já estou não já estás a senhora a mulher a mulher não trata o marido por você já estás a sonhar não sei o que mas mais vale sonhar mais vale falar e fazer sentir aceita às vezes eu até posso ser um sonhador ela até pode não sonhar nada mas eu gosto de ser aceita eu preciso saber que quando eu falo eu estou a ser aceita naquilo que eu comunico eu tenho necessidade disso e deixem-me dizer pensem em vocês e respondam para vocês mesmo se isto ou é se esta é ou não uma necessidade vossa eu detesto entrar num lugar onde as pessoas e de repente ele deve dizer para ela olha com descrição mas como as mulheres às vezes não sabem fazer descrição olha logo para a coisa eu digo já estão a falar de mim certo deixa a mesa aqui daqui a um bocado já vi-me sentar aqui outra vez talvez então aceitação nós precisamos aceitar-nos e dentro da igreja nós resolveríamos a maior parte dos problemas de relacionamento que nós às vezes temos se nos aceitássemos uns aos outros porque todos nós que estamos aqui somos diferentes alguns de vocês são chatos à brava e vocês vão dizer mas você também é chato está bem mas se nos aceitarmos uns aos outros nós estamos a tirar porque a maior parte escutem bem o que eu vou dizer e os americanos são especialistas a fazer estatísticas foi feito um estudo nas igrejas evangélicas da América qual é a razão número um para as pessoas deixarem a igreja é a razão número um para as pessoas deixarem a igreja são as angas entre irmãos não tem nada a ver com a palavra não tem nada a ver com o pastor não tem nada é os irmãos chatearem-se uns aos outros às vezes dá vontade a gente dá umas chapadas alguns vamos dizer porta-te bem parece como a gente faz os nossos filhos porta-te bem aceitação então todos nós precisamos sentir-nos aceitas e agora posso o slide a seguir se faz favor que eu tenho de acelerar qual é a aparência da aceitação como é que eu demonstro a aceitação pelas outras pessoas às vezes as pessoas olham para as suas falhas passadas para satisfazer as suas necessidades agora se eu quero aceitar ou se eu quero demonstrar aceitação para o meu irmão e fazê-lo sentir aceito uma das coisas fundamentais é eu ter a capacidade de perdoar rapidamente e perdoar deixem-me dizer nem sempre muitas vezes nos foi ensinado que perdoar é esquecer mentira perdoar a gente nem sempre esquece mas eu perdoo mesmo lembrando agora se eu eu perdoo eu posso lembrar-me mas ao lembrar-me eu tenho a certeza que perdoei se aquilo que foi a situação que eu vivi já não me afeta porque se me afetar sempre que eu me lembrar de uma situação se eu ficar mordido todo mordido cortou este nariz tenho de mudar de lugar meto aqui a esposa e hoje podemos fazer aquilo que nós os dois combinamos para ela então ao fazer isso eu tenho de ter a capacidade de perdoar se eu ficar ainda a remoer ai eu torcia teu vazio não sei o que é porque eu não perdoei mas eu posso lembrar-me eu ainda hoje me lembro que o meu pai não me elogiava não me elogiava mas hoje já sou pai já sou avô quer lá saber o meu pai não me elogiou já sofri muito com isso hoje eu já não sofro já não sofro por quê? porque eu peguei o touro da falta da aceitação e do elogio e do afeto etc peguei pelo touro o touro pelos cornos como costuma dizer dessas emoções negativas fui capaz de lidar com elas hoje eu lembro-me mas já não me afeta se ninguém me disser eu olho para o espelho e digo tu és muito bonito digo sozinho para mim mesmo faz lembrar o Samora Machel o Samora Machel é que quando andava no carro presidencial ele parava muitas vezes naquelas como é que se chama aquelas coisas dos telefones que estão na rua as cabines nas cabines telefónicas ele ia no carro presidencial e de vez em quando dizia ao chofer para aí para aí para aí e o chofer parava e ele ia a uma cabine de telefone pegava no telefone e punha no ouvido e depois do outro lado começava o chofer dentro do carro via ele olhar e ria e vinha para o carro outra vez e o chofer um dia encheu-se de coragem e perguntou senhor presidente por que que o senhor presidente de vez em quando manda parar o carro e vamos a cabine e você põe lá no ouvido e você está ali com aquilo do telefone no ouvido e de repente você começa a rir a rir a rir depois e vimos embora ele disse isso é fácil eu chego lá e pergunto quem é o homem mais bonito da África e do outro lado responde Então aceitação Dizer tu és aceita Ela era o homem Interagente Uma autoimagem Eu não tinha Então aceitação E Uma das coisas que nós mais podemos Fazer para com aquelas pessoas Que tenham necessidade de aceitação É nós ajudarmos as pessoas A lidar com as suas falhas E com os seus desapontamentos Segunda, podem passar? Passa à frente, se faz favor Outra necessidade básica Que todos nós temos É afeto Todos nós Precisamos Vê satisfeita em nós Esta expressão de cuidado De intimidade Através de contacto físico E através de expressões Ou palavras ternas Eu tenho necessidade E os irmãos também Todos nós que estamos aqui Temos necessidade de afeto Certo? E o afeto Nós Demonstramos Através de contacto físico Agora vou dar um abraço À minha mulher À mulher do outro Irmão, não pense nada Eu tenho de dar um abraço É uma coisa Ou fazer uma festa Ou através De palavras Gosto desse colar O teu colar É lindo Maravilhoso Este corte de cabelo Fica tão bem E através das expressões Que nós vamos fazendo De forma Genuína Amém? De forma Genuína E nós precisamos Desenvolver isto Constantemente Eu costumo dizer Que as três formas De nós expressarmos Amor Ou afeto Afeto É essencialmente Através Daquilo que a gente Vai falando Aquilo que nós Vamos dizendo E dizer Ou demonstrar afeto Nós precisamos Ter cuidado Porque o afeto Não tem a ver Só com a aparência Física Porque a aparência Física Vai mudando Certo? Uma mulher Que tenha três filhos Dois filhos Não sei Vai mudar Vai ficar com banhas Na barriga Né? A menos que Faça uma lipo Né? Um homem Vai mudar Todos nós Mais cedo ou mais tarde Solulito Mas peles aparecem Graças a Deus Pelas calças E os vestidos Que estavam Essas misérias Todas Certo? Então Todos nós Mudamos Mas há coisas Que fazem parte Do nosso Interior E quando O nosso interior É bonito O exterior Também é Acaba por ser Bonito também Porque a gente Sempre vai ver Alguma coisa Bonita Então Demonstrar Afeto Todos nós Estamos aqui Temos necessidade De sentir Esse afeto Não há ninguém Seja homem Ou mulher E algumas vezes As pessoas Dê Ah nós Os homens Não precisam Eu sou o homem E eu preciso Eu não Uma coisa que eu não sou É raparigo Nunca o fui Não tem nada Tenho amigos Que o são Não tenho De os condenar Mas eu não sou Mas tenho necessidade De afeto Também Certo? Eu gosto De ser Abraçado Gosto E eu gosto De fazer Eu falo muito Com as mãos Como é que eu demonstro Qual é a aparência Do afeto Põe tudo Já de uma vez Contacto físico A esposa Agora fala De um casal A esposa Segurar Acaracear Dar as mãos Beijar Como é que eu demonstro Afeto para os filhos Segurar Beijar Lutar Abraçar E às vezes Eu vi as minhas filhas À guerra Umas com as outras Principalmente A nocas Com a mais nova Que são as mais próximas Da idade Dois anos diferentes Às vezes elas andavam À pancada Já viu os dois filhos Da Ana Às vezes andam O Gustavo Andam À pancada E a gente Para com isso Para Para Mas às vezes São demonstrações De afeto Eles não estão A brigar Eles estão A demonstrar Afeto Um pelo outro Porque aquilo Não é maldoso Não é maldoso Certo? Não é maldoso Mas nós pais E às vezes Eles se sentem Incomodados E às vezes Nós Até Nós próprios Até nos sentimos Muito bem Porque o filho Já tem Dezoito anos Ou vinte anos Ou trinta anos A Catarina Tem vinte e oito anos E às vezes Eu chego A casa Porque muito tempo Na casa dela Agora Eu chego E agarro E encho-a De beijinhos E ela gosta De beijinhos Aqui ao pé Da orelha Do pescoço E eu digo O pai ama-te muito E quando eu digo isso Ela começa a chorar Eu disse Ah filha Não choras O pai gosta mesmo De ti E estas demonstrações De afeto Constroem Na pessoa Que está A recebê-lo Estas demonstrações Constrói Uma emoção Capaz De afastar Às vezes A dor Por causa Da gente Nunca ter tido isso Certo? Na esposa Às vezes Deixa-me dizer E nós Temos aqui Alguns mais novos Eu vou dizer com cuidado Às vezes As demonstrações Da afeto Entre marido e mulher Só acontecem Quando estão na cama Para fazer o truco a truco Ah amo-te muito Ah não sei o que Então e as outras vezes todas? Certo? E agora tu falar para os homens Vocês querem fazer amanhã? Preparem anteontem Vocês estão a pensar que eu estou a brincar Mas eu estou a falar a sério É porque a gente não está muito habituado Isso é uma coisa que é tabu Falar dessas coisas na igreja Mas até os bichinhos gostam Então se eu quiser fazer depois da manhã Eu posso preparar hoje Eu posso dizer coisas Eu posso fazer coisas E afeto É uma coisa que nós podemos demonstrar Constantemente Entre os amigos Nós podemos Nós podemos dar um abraço Nós podemos apertar a mão Nós podemos dizer Eu pagamo de ti Eu gosto de ti Ontem Eu estive com um casal amigo Que ele foi pastor no Alentejo Agora está em Leiria Nós já não nos víamos há 10 anos aproximadamente E a primeira coisa E nós estávamos muito bem Falávamos muito Etc Eu sempre apreciei aquele casal de pastores Sempre foram gente Eram amigos Conheço bem Principalmente a família Toda dela E quando a gente se viu A gente correu Demos um abraço E nós homens A primeira coisa que fizemos Foi dar um beijo Um ao outro Ah, mas hoje um homem não se deixa Porque são baricas Ou dar um abraço Ou apertar Ou dizer Empá, tive um prazer muito grande em ter visto E ele disse João, pareces mais novo Eu fiquei todo inchado Certo? Afeto A gente reconhecer Realizações das outras pessoas Os esforços que as pessoas fazem É demonstração de afeto Terceira necessidade básica toda Acelera aí Homem do botão É isso? Ah, o apreço Ok, obrigado Não tinha visto Ainda estava a ler afeto Então o apreço A necessidade de apreço É a satisfação Através da expressão De gratidão De louvor De recomendação Particularmente reconhecendo As realizações e esforços De alguém Eu preciso No meu dia a dia Na forma como eu me relaciono Com as pessoas Porque se eu semear Eu vou colher Todos nós que estamos aqui Gostamos de receber A preço Todos nós Não há nenhum de nós Que não goste De alguém que diga Está bem feito Eu já contei A semana passada O que a pastora Lídia Fez comigo Já contei Não foi? Porque o meu pai Nunca me ilugiou O meu pai Nunca demonstrou A preço Por aquilo que eu fazia Eu vivi A minha vida Sem demonstrar isso E manifestou-se Na minha família Porque eu não fazia isso À minha filha mais velha Ela não fazia Hoje eu faço Às vezes eu encho Ela fica sem jeito Fica assim Meia estátua Porque eu não estava Habituada Ao pai fazer essas coisas Mas eu de vez em quando Pego No Lá Através Da linguagem Do messenger Falar ao telefone Eu ligo E ela diz Oh pai O que é que tu queres? Eu disse Filha Só estou a ligar Para te dar o beijinho E dizer que te amo muito Estou com saudades tuas E não falo logo das netas Também tenho saudades delas Dá vontade de desapertar Mas eu estou a fazer A preço para ela Porque ela não tem de sentir Que eu ligo Por causa das filhas Tem de sentir Que eu ligo Por causa dela E são coisas Que a gente aprende E quando nós fazemos Nós também vamos receber E a mim sabe muito bem Quando a minha filha Catarina Principalmente ela Quando manda mensagens Para mim Ela manda assim Papá Ainda hoje me trata Papá Eu nunca disse Tens de me tratar Para o papá A gente que te obriga Tem de chamar Paizinho Tem de chamar Mãezinha E a gente com 70 anos Paizinho Mãezinha Tudo obrigado Mas aquilo que sai do coração E ela manda E depois manda Muitas esterlinhas E muitos beijinhos E coraçõezinhos Nas mensagens E aquilo Cai-me bem Quando ela diz Pai Fizeste bem Eu sei que fiz bem Eu sei que às vezes Tomei a decisão certa Mas cai bem Quando as minhas filhas Me dizem Pai Tu fizeste bem Cai bem Quando alguém Diz para ti O que tu fizeste É bem feito Quando o patrão Te elogia Quando o teu colega De trabalho Te elogia Quando os teus amigos Quando o teu marido Quando a tua mulher Etc Quando é demonstrado O apreço E este apreço Nós fazemos em público É louvor que a gente dá em público Sem medo da pessoa ficar vaidosa Porque se a pessoa tiver Essa fragilidade no seu caráter Ela tem de lidar com ele Mas eu não tenho de ter problema Se o irmão Vitor fez uma coisa bem feita Em público Eu devo dizer Eu dou graças a Deus Porque sem ele Eu não tinha conseguido chegar aqui Há um pastor Eu tive vários pastores Um ano Em Lisboa Chegámos a ter 14 pastores A trabalhar ao mesmo tempo Quando a igreja Cresceu muito E ainda Antes de abrirmos As outras igrejas na cidade E há um pastor Tony Rocha Alguns de vocês Conheceram o pastor Tony Rocha? Tony Rocha é um homem alto Mais alto que eu Entroncado Ele foi madeireiro no Canadá Era uma sua bruta Foi boxer A vida dele foi andar murros O nariz dele Já não tinha cana Tanto carregava E aquilo Tony era Esse Tony bem Não é esse Tony Rocha? Não Bruto Ele era um homem bruto Mas no outro dia Eu dizia Assim Se eu Entre todos os pastores Com quem eu já trabalhei Em termos da minha necessidade De trabalho Eu tivesse de escolher alguém Se eu só pudesse levar um Eu escolhia o pastor Tony Rocha E era o mais bruto de todos Porque eu nunca Ouçam bem Eu nunca Vi Ninguém Lidar Pensando em ganhar pessoas Em alcançar pessoas Em dar testemunho Em ver pessoas livres Etc Eu nunca vi ninguém Ser tão amoroso Tão cuidadoso como ele Nunca Eu às vezes Dizia Eu e o Eric Lavender Amigos Tony Rocha Tem um corpo muito grande E uma cabeça pequena É Ele não tem pescoço Ele deve ter sido De ter levado muito a morro Que a cabeça encolheu Mas tem uma cabeça pequenina Um corpo enorme E às vezes eu dizia Para o Eric Eric Aquele Tony Rocha Tem um coração Maior que o corpo dele E eu dizia em público E alguns ficaram chateados Com inveja Que se chama-se inveja E eles é que tiveram de lidar Com a inveja E a única coisa que eu fiz Foi demonstrar a preço Para uma pessoa Porque muitas vezes Eu estava sentado na igreja Na primeira fila E quando era o culto dos batismos A gente batizava 50 a 60 pessoas Eu estava sentado E as lágrimas Corriam pelos olhos Porque quando eu olhava Para as pessoas Entre 70 a 80% Das pessoas Que estavam a ser batizadas Ele ganhou-as Dentro do gabinete dele Cuidou-as E estavam ali a ser batizadas Por causa do trabalho dele E isto tem de ser Demonstrado a preço Em público E ele nunca ficou vaidoso Antes pelo contrário Está no Canadá No outro dia escreveu Me disse João Tenho saudades desse tempo De ganhar Porque nem todas as pessoas Têm a visão De tu fazer E tem algum apreço Em relação a uma ou outra coisa Senão vocês vão dizer Ele está vaidoso Mas apreço público Louvor público Foco no correto Não é andarmos A detetar pecado Porque todos nós pecamos Todos nós temos falhas Todos nós temos não sei o que Ah, ele tem um nariz assim O outro tem não sei o que Tem uma falha Como é que diz Quando tem aqui falha nos dentes É o quê? É mentiroso? É? Quando tem os dentes arrastados E tem tanto mentiroso por aí E não tem tarado Deixa lá ver se tem falha no dente É mentiroso É pinóquio Não temos de andar a fazer Detecção de pecados Porque se a pessoa tem pecado Deixa-me dizer O pecado O Espírito Santo convence Quando a gente peca A gente sabe que a gente peca Então nós não precisamos De andar a detetar pecado Ah, aquele não sei o que E aquela erva Se nós acabarmos com isso Nós estamos a construir Nas outras pessoas A preço E uma das coisas que eu aprendi Quando foi a Holanda Tirar alguns cursos de trabalho Com crianças E eu punha isto em prática Eu cheguei a ter mil crianças Sentadas à minha frente E eu a dar lições Sentado na rua O melhor truque Que a gente tem Para meter uma criança Que se está a portar mal A portar-se bem Sabem qual é? É elogiar O que está a portar-se bem E que está sentado ao lado dele No momento em que a gente O elogia O que está sentado ao lado Daquele que se porta mal E que se está a portar bem Dizer Eu gosto muito de ti Estás A tua atitude é valente Eu não estou a dizer nada ao outro Mas eu estou a elogiar aquilo Eles como são putos Miúdos Eles competem E normalmente Funciona Como instrumento para mudar Então se nós fizermos isso Entre nós Mostrar a preço Dá generosamente Símbolos físicos da preço Passa à frente Se faz favor A provação Todos nós precisamos Sentir a provação A necessidade da provação É satisfeito Ou dar afirmação Ou edificar uma pessoa E reconhecer a importância De um relacionamento A provação também envolve Notar e afirmar qualidades De caráter positivas A afirmação das pessoas Por quem são E não por causa Daquilo que elas fazem Então Se eu quiser Demonstrar a provação Ao meu irmão Eu não tenho De falar Somente Naquilo que a pessoa Está a fazer Porque senão Eu estou a pôr o foco Numa coisa que é errada Mas eu tenho De olhar Para aquilo que a pessoa É E aquilo que a gente é Mais cedo ou mais tarde Vai transformar-se Naquilo Vai ter reflexo Naquilo que a gente faz Porque a gente faz De acordo com aquilo Que a gente é A menos que sejamos Uns hipócritas Mas a hipocrisia E a mentira Tem rabo curto Certo? Então Se eu tenho De demonstrar A provação Eu vou focar Nos traços De caráter Positivos Aquilo que eu vou dizer Ah Eu parecia o teu caráter Eu gosto Daquilo que tu és Aquilo que tu és Traz-me satisfação Aquilo que tu és Dá-me segurança Aquilo que tu és Faz isto comigo E nós precisamos Aprender a fazer Isto uns com os outros Porque Se nós Fizermos isso aos outros E os outros Fizerem a nós As necessidades De cada um Vão sendo Satisfeitas E aquelas coisas Que são negativas Vão começar A abandonar A nossa vida Imaginem A revolução Que é causada Em nós E nesta igreja Se nós mudarmos A nossa forma De falar uns Para os outros A forma de nós Expressarmos uns Para os outros Imaginem a mudança Qual é a afirmação Ou a aparência Da afirmação Afirmação das pessoas De uma forma Privada e pública Afirmar as qualidades De caráter Especialmente Na sua família Porque a gente Às vezes Gosta de fazer isso Fora de casa Mas onde a gente Deve começar É dentro da casa Dizer à pessoa Dentro de casa Dizer à mulher Dizer ao marido Dizer Coisas boas Certo? Aham Está a primeira igreja Do frigorífico Aqui Está um bocado frio Aqui está a ficar Um bocado frio Então demonstração De apreciação Ou de aprovação Qualidades do caráter Especialmente na família A gente dizer O que é Há quanto tempo Tu não elogias O teu marido Ou a tua esposa Por aquilo que ela é E não por aquilo Que ela faz Ou por aquilo Que ela aparenta ser Ah, estás mais gorda Epá, tu precisas Fazer dieta Dá não sei o que É uma boa aprovação Isso vai fazê-la Sentir-se nas nuvens Né? Puh O meu marido Ama-me que se farta Mas se tu Quando falas Falares daquilo Que a pessoa é Não há ninguém Que não goste Porque na realidade Nós dizemos Isso é frases bonitas Para o Facebook O Facebook está Cheio de frases bonitas A beleza Mais bonita É a beleza interior Mas ninguém Olha para ela Nem consegue Identificá-la Né? Mas nós precisamos Aprender a identificar Bob Nichols Eu não sei se vocês Conheceram Bob Bob Dizia assim Tu és O que és Por causa Daquilo que tu fazes Ou fazes O que fazes Por causa Daquilo que tu és Então é aquilo Que eu sou Que me deve levar A fazer E não é aquilo Que eu faço Que me dá Identidade E nós precisamos Descobrir A identidade E demonstrar A aprovação Passa à frente Se faz favor Atenção A necessidade De atenção É satisfeita Por transmitir O interesse Certo A preocupação E o cuidado Por outra pessoa Satisfazemos A necessidade De atenção Das pessoas Quando temos Pensamentos Sobre elas Particularmente Quando nós Entramos No seu mundo E eu costumo dizer Que a primeira Forma De nós Amarmos Alguém Começa Pela maneira Como nós Pensamos Dela E esta É profunda Mas pensem nisso Vou aqui Voltar A minha mulher Outra vez Se eu digo Que eu amo E abre a boca E às vezes Essa coisa Dizer Eu te amo Isso já Tornou mecânico Porque Se eu digo Eu amo-te Aqui dentro Na minha cabeça Os pensamentos Que eu tenho A respeito Dela Tem de ser Pensamentos De amor E esses pensamentos Ninguém vê Então Se eu vou dizer Que vou amar Ou que amo Esta pessoa Os meus pensamentos Em relação A essa pessoa Têm de ser Pensamentos De amor Eu tenho De pensar Bem Eu tenho De pensar De forma Amorosa Porque quando Eu penso De forma amorosa Quando eu tenho Os pensamentos Certos Eu vou Demonstrando Atenção Eu vou começar A transmitir Aquilo que é certo Eu começo A transmitir A minha Preocupação Não é assim Pela pessoa Eu começo A demonstrar Através Através Daquilo que eu vou Fazer Que eu estou Verdadeiramente Interessado Uma das coisas Que a mim Me irrita É quando a gente Está a falar Eu ficar com a sensação Irrita-me interiormente Eu até posso Não demonstrar Com a cara Mas cá dentro Eu fico Lixado Para falar Bem Depressa Se eu estou A falar Com alguém E eu estou A perceber-me Que ela não Me está A prestar Atenção E vocês Também Não gostam Mas vocês Às vezes Fazem Certo? Também posso Mas eu luto Para não fazer Se alguém Fala Eu gosto De prestar Atenção Nós homens Temos uma Particularidade Diferente Das mulheres As mulheres Conseguem ouvir Cinco pessoas Ao mesmo tempo A gente só ouve uma Não é verdade? As mulheres Conseguem ouvir Cinco pessoas Ao mesmo tempo Eu se estou A ler o jornal Estou a ler o jornal Não consigo ouvir Nem as notícias Não é irmão? Estou a olhar Com essa cara Espantado para mim É verdade ou não é? A gente está a ler O jornal Estamos concentrados Se estou a prestar Atenção A notícia Do jornal Não estou a ouvir A televisão A mulher pode chamar O filho pode chamar O pai O que é? A comida está na mesa Mas a gente não ouve Ou se a gente está Na conversa Então Nós homens Normalmente Prestamos atenção A uma coisa só De cada vez As mulheres Conseguem Prestar atenção A mais coisas Ao mesmo tempo Mas todos nós Que estamos aqui Precisamos Saber Que temos Ou somos Que alguém Nos preste atenção Se eu falo Eu quero saber Que eu estou A ser ouvido E se alguém Fala Eu quero que essa Pessoa saiba Que ela Está a ser Ouvida É uma necessidade Básica De todos nós Porque uma coisa Que eu não gosto De fazer É falar Para o boneco Então eu calo-me E posso esperar Amanhã Posso esperar Mais dois dias Mas eu fico Calado Mas todos nós Precisamos Desta atenção E a atenção Vem Com o passar Tempo Com as pessoas Passar Tempo Individual Com as pessoas Ir ao encontro As pessoas Onde elas estão Ouvir as pessoas E esta é uma coisa Que nós precisamos Fazer no nosso Dia a dia Entre irmãos E começar isto Na nossa própria Família Passa tempo Irmão diz Ah mas não é importante É importante Faça alguma coisa Construa Saia do culto Saia da igreja Começa a pensar Nessas coisas E na sua vida No seu dia a dia Começa a fazer isto Ah ele está diferente Ele está diferente E nós homens Somos aqueles Que mais falhamos Nestas coisas E quando uma mulher Desliga Desliga mesmo Certo? A mulher Quando põe Switch off Switch off Um homem De é Assim Assim Liga Desliga Então a gente Nunca pode Ou não temos Necessidade De chegar Ao extremo Conforto É uma outra Necessidade básica Acelera Acelera isso Porque se acabar Depois das onze Um quarto A culpa é tua A necessidade De conforto É satisfeita Pela qualidade Da resposta A uma pessoa Em sofrimento Com palavras Sentimentos E contacto físico Apropriado Conforto envolve Entrar no campo Entrar no desgosto E na dor Da outra pessoa E às vezes Quando as pessoas Estão a sofrer Nós não temos Palavras suficientes E a mim Muitas vezes Faltam mais palavras Eu falo bastante Mas a mim Falta uma palavra Porque Eu não aprendi Eu não cresci Nesse ambiente E às vezes Falta mais palavras Mas eu esforço-me Por criar Mas Em vez de estar a dizer Ai eu sinto Uma Ah não sei o que Ah já existe Às vezes basta dizer Duas, três palavras E simplesmente Dar um abraço E a gente Com o abraço Passar tudo Aquilo que a gente Está a sentir Por essa pessoa Porque os nossos gestos Também falam O nosso abraço Também fala E nós às vezes Pensamos Porque se eu vou dar Antecair Mão Vitor Você está há muito tempo Sentado E estava a pensar Já ouvi Cabcear Uma ou duas vezes E agora eu vou acordar Nesse Se eu Pegar no meu irmão E lhe der um abraço Eu não passo Só palavras Eu até posso Ficar calado Mas a maneira Como eu vou abraçar Eu vou passar Muita coisa Que está cá dentro Para ele Experimentem fazer isso Na vossa vida Experimentem Abraçar Quem vocês amam Experimentem Às vezes Dá cá um abraço A gente até pode Não dizer muita coisa Mas é passar Conforto Às vezes A gente entra Em curto circuito Exposíveis Às vezes Às vezes Não é a altura De a gente Falar muito Já acordou? Olha Às vezes A gente entra Em curto circuito Às vezes Não é a coisa Na altura Certa Para a gente Dizer muitas palavras Mais vezes Mas volta Calado Mas às vezes Somente um abraço Vai dizer Ei Estou preocupado Isso me importa A tua dor E a minha dor A tua preocupação É a minha preocupação E todos nós Temos necessidade Disso Passa a outra Se faz favor Encorajamento Quem é que está aqui Que não gosta A necessidade De encorajamento Pode ser satisfeita Por incentivar Outras pessoas Persistir E perseverar Na direção De um alvo E por as estimular Na direção Do amor E das boas ações Todos nós Precisamos Demonstrar Encorajamento E todos nós Às vezes Temos Momentos Que a coisa Não vai bem Certo? Às vezes Não corre bem No trabalho Às vezes A gente Pensa alcançar De uma maneira Não alcança Mas a gente Precisa dizer Ei Calma aí O mundo Não acaba amanhã Jesus vai voltar Mas ainda demora Um tempo Tem lá Calma Alguns de vocês Agora ficaram a pensar Pode ser No segundo A seguir Mas É Calma E alguns dizem Ah então Mas se ele voltar Mesmo amanhã Então se voltar Você já não vale a pena Ficar preocupado Porque vai-se embora Do que é que tem que ficar preocupado Então encoraja Diga-se Segue em frente Luta mais Estamos juntos Como é que eu te posso ajudar Como é que eu posso fazer Como é que eu posso ser prestável aqui E se eu faço isso Eu estou a encorajar A outra pessoa E quem Todos nós estamos aqui Precisamos É encorajamento A gente às vezes Tem muita coisa Para resolver Certo? Algumas vezes A gente tem montes De problemas Quem é que não gosta De ouvir outra pessoa Dizer Ei Tem calma Pá Vai uma coisa De cada vez Agora tu resolveste isso Amanhã tu vai resolver aquilo Depois tu vai resolver aquilo E então Nós estamos a Encorajar-nos É uma necessidade Básica Todos nós precisamos Sentir coragem Alguns mais do que outros Porque alguns Encorajam-se a si mesmo Eu a mim Se ninguém me encorajar Eu encorajo-me a mim mesmo Muitas vezes Eu faço Para levantar a minha cabeça A mim mesmo Se alguém não fizer Mas sabe bem Quando nós temos Alguém Que nos ajuda A fazer E quando nós estamos Encorajados Há muita coisa Nós não Arranjamos Escapismos Para a dor Nós não arranjamos Fugas para isto E fugas para aquilo Não entramos tanto Em stress Porque alguém Nós sabemos Que alguém está ali Ao nosso lado A outra Se faz favor E última Respeito Respeito A necessidade Respeito É satisfeita Pela valorização Pela honra E consideração Pelos outros E tratá-los Como pessoas Importantes Respeito Respeito Curou Pequenas coisas Portanto Não houve Nenhum milagre Notório Não houve Nenhum coxo A andar Não houve Nenhum cego A ver Não houve Nenhum surdo A ver Curou coisas Pequenas E sabem A razão Por que Jesus Não fez milagres Na sua terra Se vocês Lerem o contexto Daquelas palavras Foi porque Lá está escrito Que Jesus Na terra dele Não foi recebido Com honra Diz Quando as pessoas O viram Disseram Não é este O filho De José Não o viram Como o filho De Deus Não o honraram Segundo a posição Que ele tinha De filho de Deus Honraram-no Como o filho de José E ele fez Coisas pequenas E deixem-me dizer Irmãos e irmãs Quando nós Aprendermos A honrarmos Uns aos outros E honrar Significa Terem alta estima Terem alto valor Quando a gente Aprender a fazer isto Nós estamos A libertar Nas outras pessoas O máximo Do potencial Delas E se temos Alguém Que nós amamos Nossa família Um irmão Em Cristo E nós Aprendemos A valorizar Essa pessoa Nós estamos A tirar O máximo Dessa pessoa E isto Vem Através Da honra Vem através De respeito Que nós temos E o respeito Não é só Quando a gente Está à frente O respeito Manifesta-se Principalmente Quando a gente Está nas costas Deixa-me fazer Uma confissão Uma das coisas Que eu Uma coisa É quando alguém Me vem procurar Enquanto pastor Me vem procurar Para fazer aconselhamento E se vem fazer aconselhamento Vem e fala Dos seus problemas Seria mal A igreja Seria mal Num hospital Ter lá escrito Assim Vocês podem Vir aqui Mas não podem Falar das vossas Doenças Não é? Seria muito mal Para que é que a gente Ia ao hospital Quando está doente Seria mal Se a pessoa Quando vem à igreja Não pode falar Dos seus problemas Agora uma coisa É quando a gente Está à busca De ajuda E fala dos nossos problemas Outra coisa É quando a gente Está numa roda De amigos E vemos homens E mulheres A falar mal Do marido E da mulher Me dá vontade De dar bufatada A cada um Estou a ser sinceros Irmãos Se tu estás Numa roda De amigos E estás sempre A falar mal Da tua mulher Para que é que Casaste com ela E para que é que Tu vives com ela Ou vice-versa Se tu casas Tua mulher Ou o teu marido Deve ser honrado E valorizado Nas tuas costas À frente Dizer Eu amo-te Ai minha querida Eu amo-te muito A tua mãe É que nunca Devia ter nascido A gente está ali Com uma grande Coisa pomposa Mas é nas costas O respeito A honra Que nós devemos Mostrar Diferencia Pela opinião Eu normalmente Não sou uma pessoa Muito indecisa Mais ou menos Eu sei Para onde é que eu vou Normalmente eu sei Normalmente eu sei Mas há uma coisa Que eu valorizo sempre Com as pessoas De trabalho A minha família E etc Eu gosto De ouvir Os outros Porque eu acho Sempre Que se eu amo Alguém Ou se trabalho Com alguém Aquilo que aquela pessoa Vai dizer Porque me ama Vai sempre ajudar Me a fazer melhor Esta é uma necessidade Minha E se é minha Eu também sei Que é necessidade Dos outros Então Eu vou fazer isso Amém E se nós fazemos isso Nós vamos deitando As emoções negativas Embora Frente a última Que é a última Segurança Não é a última Falta quantas O suporte é a última Rápido Segurança A necessidade Da segurança É satisfeita Quando estabelecemos A harmonia Nos relacionamentos E providenciamos Proteção Provisão E estabilidade emocional Agora Olhem bem Estes três componentes Provisão Proteção E estabilidade emocional Na nossa vida Nós temos de estar Sempre a acrescentar E não a subtrair Amém Nós precisamos Sentir Estabilidade emocional Nós precisamos Sentir Proteção Não só Provisão Mas proteção A gente precisa Sentir Que estamos Protegidos Uns pelos outros Uma das coisas Que era Muito bom Anda cá Tu também Rápido Olha o meu ouvido Vem aqui A minha mulher Agora Fica aqui Assim Assim De costas A mulher é teimosa De cá Rápido Não Assim De costas Ok No passado Quando havia uma guerra Quando havia uma guerra E vamos imaginar Que eles são Um exército De Israel E nas lutas Que o exército De Israel Estava envolvido Eles sempre Partiam para a luta Assim E o que é que isto Significava? Significava Que Se o inimigo Viesse Porque o ponto Mais frágil É as costas Se os irmãos Olharem para Efésios Capítulo 6 Onde fala Da armadura De Deus Tem proteção Para todas as áreas Do corpo Menos para as costas Prestem lá atenção Vão lá ler Todas as áreas Estão protegidas Menos as costas Então o povo O exército De Israel Quando lutava Lutava Sempre Usando a técnica Do quadrado Porque se o inimigo Viesse daqui Ela Protegia As costas Dos outros Se o inimigo Viesse por aqui Protegia as costas Se viesse por aqui A minha mulher Ia fugir Baixava-se Se viesse daqui Defendia Se viesse daqui Defendia Na nossa caminhada Pode ser satisfeita Por permanecer ao lado De alguém Que está em luta Ou tem um problema E providenciar Assistência Apropriada Essa coisa De dizer Eu estou contigo Tem de ser demonstrada Através de ações Sou pastor Há alguns anos E A vida Ministerial Ensinou Eu não gosto de dizer Vida ministerial A vida familiar Eu só tenho uma vida Que se manifesta De muitas maneiras Há pessoas que A minha maneira De pensar Há muita gente Que diz A minha prioridade Número um É Deus A minha prioridade Número dois É a mulher A prioridade Número três É os filhos A prioridade Número quatro É o trabalho A prioridade Número cinco E as pessoas Organizam a vida Por prioridades Eu não tenho prioridades Essas assim Eu costumo dizer Deus é o centro A minha vida É círculo Deus está no centro Às vezes Eu tenho tempo Na família Às vezes Eu tenho tempo No trabalho Às vezes Eu tenho tempo Para mim Às vezes Eu tenho tempo Assim Minha vida São gomos Com Deus Sempre no centro Porque às vezes A gente diz Ah Minha prioridade É Deus É aquele que leva Com as sobras Alguns nem oram Cinco minutos Por dia Né Ai a igreja É só quando Não faz chuva Então Então essa coisa É bonita É religioso E a gente vai buscar As pregações Dos altares E aquelas coisas Deixem-se lá Dessa conversa Cristo no centro E quando eu estou Na minha família Eu dou o máximo À minha família Se eu tiver Naquele momento Eu não posso Estar com a família Eu vou estar No trabalho Eu dou o máximo Ao trabalho Com Cristo no centro Mas logo eu sei Que eu vou voltar À minha família Então a minha vida Tem áreas Cristo No centro E se a gente Viver assim Vai nos dar Sanidade mental Suporte A gente Apoiar Pessoa Demonstrar Que nós estamos Lá Que nós estamos A apoiar Que nós estamos Ao lado Verdadeiramente Antecipar E notar Quando os outros Estão a experimentar Grande stress E estar disponíveis Para eles E a gente Às vezes Nota que os outros Estão debaixo De stress O vosso pastor Nos últimos Dois ou três meses Eu disse Luís Tu precisas Dar par daqui Para fora Vai-te embora Tu estás Muito cansado Pá Tu vais Arrebentar contigo Ah Mas Os irmãos Vão me ajudar Ah Bem Os irmãos ajudam Eu não digo que os irmãos Não ajudam Há pouco Eu não concluí O meu pensamento Como pastor Uma das coisas Que eu mais aprendi Foi ao longo Destes anos Quando a pessoa Vem muitas vezes Dizer Eu estou atrás De si pastor Conte comigo Eu estou atrás De si As vezes Ficam tão atrás Tão atrás Tão atrás Que a gente Deixa de os ver Ficam lá Tão para trás Tão para trás E a gente Começa a pensar Aí ele está atrás De mim Ele vai me suportar Mas as vezes Está lá mesmo atrás Está atrás Lá no fundo 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 A gente olha Nem consegue ver Nem já Formiga O suporte Demonstra-se Com ações É um trofonema É uma carta É uma palavra É um Um aconchego É um Um abraço É estar presente É estar disponível É oferecer recursos pessoais Para ajudar os outros É fazendo tarefas Voluntárias De forma prática Recardos Lavar a luz Etc 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 Mas isso Nós homens Não podem Lavar a luz Ah Não sei o que Não sei o que Mais Eu anteontem Li um artigo Que a minha irmã Ela pôs lá No perfil dela E eu pôs Fui ler Com mais detalhe E era De um homem Dois homens Estavam a conversa E um deles Falava acerca Das tarefas Que ele fazia Em casa E ele dizia Da importância De ele fazer tarefas Etc Etc E um deles Estava a dizer Para ele Epá Tu faz essas coisas Mas de vez em quando Eu também estou Estou em casa Eu faço Lava a luz A minha mulher Está muito cansada Eu não fico Sentado no sofá Eu vou lavar a luz Eu às vezes Eu faço isto E depois a minha mulher Nem me diz obrigado E o outro Ficou furioso Por que é que tem De dizer obrigado Quantas vezes Tu dizes obrigado A tua mulher Porque ela faz Depois de trabalhar Cuida dos filhos Faz a cama Faz essas coisas Tu dizes obrigado Obrigado Em vez de ficar Cu Eu ia dizer Cu Rabo Repastelado Lá no sofá Vai fazer alguma coisa Ajuda Participa É suporte E todos nós Temos essa necessidade Todos nós Sentimos essa necessidade E a nossa vida Mudou muito Eu sei que muitos Irmãos estão aqui Estão cheios de cabelos Brancos Alguns são Descapotáveis Já E vão dizer Ah Mas isso não é assim Nós homens Nós homens Nós homens Etc Etc Por que é que a gente Não pode fazer Hoje Na maior parte das famílias O homem trabalha A mulher trabalha Certo Ah mas eu nunca aprendi A fazer a cama Então É difícil Tu podes ouvir Ah os homens Nunca fazem a cama Tão bem Não é tão esticada Não é tão não sei o que Mas aquilo Depois da gente se deitar Vai ficar enchilhado Da mesma Estão um bocado torto Mas depois de tapar com a cor Já fica sempre direito É prático Né Então ao invés de estar a dizer Ah não Vais buscar a fita métrica Para ver se está tudo direitinho Diz obrigado Olha está feita a cama Vamos deitar Fazer Lavar a louça Fazer isso Fazer aquilo Nós podemos E devemos Suportar Em casa Suportar no trabalho Suportar na igreja No nosso dia a dia E estas são emoções Ou necessidades básicas Que todos nós precisamos sentir O vosso pastor tem Vocês tem Então se nós Fazemos isto dentro da igreja Nós vamos deitando fora Tudo aquilo que é Emoções negativas Ah mas no meu passado Não existiu Mas o teu passado Trouxe teu presente O teu presente Vai te levar ao futuro Começa hoje A construir o teu futuro Ah seja o que Deus quiser Às vezes não é o que Deus quer É o que tu queres A gente é especialista A tirar para Deus Aquilo que a gente Quer escapar de fazer Ah pastor Está a dizer uma heresia Está a anular A soberania de Deus Eu não estou a anular A soberania de Deus O que eu estou a dizer é Não é Deus que vem Fazer a cama por ti Se não me estás a perceber Eu vou te explicar Não é Deus que vem Fazer a cama Não é Deus que vem Lavar o teu carro Não é Deus que vai Fazer a comida E se alguém Está a arrebentar Pelas costuras Se a gente de casa É dois Não sou Na igreja Mesma coisa Somos irmãos Somos uma família Etc, etc E cantamos Somos uma família Não sei o que de Deus Né? A gente canta E fica todo contente Uma canta Arranja lá um coro Daqueles A moda antiga Assim Que a gente cantava Lá em Luanda Somos uma família Canta lá Zeca e Lélia Ana, ajuda aí Com aqueles corinhos É ter uma família Uma família Uma família E agora dá um beijinho Ao teu irmão E a gente dá um beijinho Ao irmão E que maravilha Depois chegamos lá fora Mordemos-nos uns aos outros Outra vez O suporte Mas o coro é bonito A gente até dançou um bocadinho Que maravilha A gente tenta a igreja Ter uma série de práticas Religiosas bonitas Mas agora é sair Da prática religiosa Para a prática vivencial É para a gente Suportar Amém? Vamos ficar de pé Minha necessidade Vossa necessidade Eu tenho 10 Vocês têm 10 Eu tenho emoções negativas Que eu preciso tirar Da minha vida E preciso Ter tudo aquilo Que é positivo E isso é feito Através de vocês E através de mim mesmo Eu tenho de ajudar Os irmãos Nas vossas Os irmãos Têm de ajudar a mim Nas minhas necessidades E à medida Que nós vamos fazendo isso Nós vamos removendo Tanta coisa Medos Que a gente tem Temor Estresse Falta de paixão De alegria Tantas essas coisas Que são sintomas exteriores Mas nós vamos sentindo Mas nós precisamos Ir remover Para encher Amém? Alguns irmãos Já estão a pensar Na chanfana O que é que vão comer agora? Vamos só louvar a Deus Com um cântico Eu posso orar Eu posso orar E eu vou orar em geral Mas deixa-me dizer uma coisa Irmãos A gente às vezes Pensa E volto outra vez A dizer Não me interpretem mal Mas a gente Pensa Que resolve Tudo com a oração Oração é extremamente importante Oração é extremamente importante Não me interpretem mal Não me julguem antes de eu terminar Se faz favor Mas não é eu orar Pelo Leo Para que ele seja atencioso Que vai fazer do Leo Uma pessoa atenciosa É o Leo Se não é Tomar a decisão De passar a ser Tem a ver com a vontade Dele Com a decisão De qualidade Que ele toma Deus pode ajudá-lo Com certeza Deus pode ajudá-lo Mas a decisão É Deus Suportar Encorajar Suprir Ser amável Maior demonstração Do amor de Deus Foi ter dado Jesus E eu costumo dizer Vocês levaram-me Para uma brincadeira Mas eu digo Eu encorajo muitas vezes A mim mesmo Eu olho para o espelho Várias vezes Quando eu me sinto embaixo E se eu não tenho Ninguém por perto Eu olho para o espelho E eu falo para o espelho E vocês dizem É maluco Chamem-me aquilo Que vocês quiserem Eu às vezes Falo para o espelho E às vezes Olho no espelho E digo João Tu és um homem Que tem muito valor Se Se fosse a única pessoa Na face da terra Jesus tinha vindo Morrer só por ti Então tu és Um homem valioso João Às vezes tu erras Mas tu és Um homem perdoável Às vezes tu faz Coisas erradas João Tu podes mudar Estas são coisas Que eu digo Muitas vezes Para mim mesmo No espelho Maneira como eu falo A meu próprio respeito Vai mudar muito A forma como eu sinto Aquilo que eu penso Em relação aos outros Há pouco eu dizia Amar Começa com pensamento Temos ações Temos palavras Temos tudo isso Mas começa com pensamento Se eu pensar bem Cá dentro De alguma maneira Eu vou fazer bem E vou falar bem Então Vamos de alguma forma Suprir necessidades em nós Suprir necessidades dos outros Receber Isso E aí Dessa forma Nós vamos afastando As coisas negativas De nós Temos medo A gente já foi magoado Todos nós já fomos Não há ninguém aqui Que não foi magoado Já fomos traídos Quem é que está aqui Que nunca foi traído Levanta a mão Deixem-me dar-vos Uma boa notícia Vocês já traíram alguém Alguma vez na vida E não me diga Ai eu nunca traí ninguém É mentira Não te sejas mentoroso Senão os dentes caem de todos Todos nós estamos aqui Já recebemos o beijo do Judas E já demos o beijo do Judas Pode não ter sido na mesma medida Mas se alguém te conta um segredo E tu vais contar esse segredo Tu estás a trair Então no trair Não é só Fugir com o homem Ou fugir com a mulher Ou fazer não sei o que Não trair Tem muitas expressões Então nós já fizemos Então Deixem-me dizer Todos nós precisamos Ajuda E é uma coisa Que nós vamos fazendo Amém Vamos puxar os nossos olhos Vamos ouvir esse cântico Ter uma palavra de oração No final Mas à medida que nós cantamos Decidam Para vocês mesmos O que é que vocês A partir de dois Vão fazer Nós temos duas maneiras De sair daqui A palavra entra num ouvido Sai pelo outro Deus vos abençoe na mesma Paz e amor Ou a gente ouviu Deixa baixar o coração Tomamos algumas decisões De qualidade E dizemos A partir de agora Eu vou começar A fazer alguma coisa Faça bem amanhã Tropeças Levanta-te outra vez Continua a andar Prossegue Continua a andar A vida É feita De etapa De grau a degrau Então vai fazendo Alguma coisa E tu vais melhorando E as necessidades Vão sendo supridas E vais ver Que muita coisa Muda Amém Então vamos louvar a Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto